Oi todo mundo, hoje eu tô aqui, resfriada, mas vou dar uma super dica pra vocês. Hoje eu vim falar de creme pra pentear, o Livin. Eu não costumava usar creme de pentear, porque eu achava que meu cabelo ficava muito pesado. Então eu fiquei anos sem usar creme de pentear, até que a Seda lançou esse daqui e eu decidi testar. Eu sei que é o Seda, liso, perfeito e sedoso, e ele tem filtro UV e ele tem 300g. Só que aí, quem tem cabelo louro, faz descoloração, faz química, sabe que o cabelo precisa de muita vitamina. Aí o que eu decidi fazer? Decidi criar o meu Livin Bomba. No creme de pentear, que é esse negócio de ter que economizar água, e não tenho usado condicionador. Eu uso o Livin, que substitui o condicionador e você acaba economizando um enxágue. Então é mais uma dica que fica pra você. Mas o que eu fiz? Esse aqui, o meu já tá acabando, eu já comprei outro. Eu paguei R$6,84 nele. Aqui, pra transformar ele em bomba, você já tá preparado, tá gente? Eu vou fazer o segundo agora. Você vai tirar um pouco do seu creme. Aí, depois que você tirou um pouco pra poder botar outras coisinhas, você vai abrir pra colocar as suas outras coisinhas. As outras coisinhas que eu falo são essas aqui, ó. Eu comprei cada ampulinha, essa aqui, a R$1,35. É da Skaffi, tratamento capilar, óleo de argã. Pra vocês verem. Eu comprei esse óleo de argã. Comprei o óleo de coco, que é o que eu tô usando no outro. O outro eu coloquei só o óleo de coco. Meu cabelo está muito mais sedoso. E o outro eu comprei, tratamento capilar 12 em 1. Complexo de aminoácidos essenciais. Ação direta sobre a parte mais interna da fibra capilar. Então, assim, esse jargão e esse de 12 em 1 são novos pra mim. Eu espero que eles deixem meu cabelo muito mais bonito. E aí, o que você vai fazer? É super fácil de abrir, ó. Esse aqui eu já abri. E aí, você vai colocar cada ampulhinha dessa dentro do seu cabelo. É super fácil de abrir, ó. Quebra. Muito fácil. Pra quem lava o cabelo quase todo dia, é muito bom essa mistura. E você acaba economizando água, né, gente? Eu gosto desse creme de pentear porque ele é muito leve. Os outros já estavam pesados aí. Eu experimentei isso, eu gostei muito. Aí você fechou e, ó, isso é chacoalhar muito, 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 muito. Porque o creme tem que misturar. O creme tem que misturar nos olhos. Você querendo... Ó, na farmácia tem uma infinidade. Nossa, tinha mais de 10 tipos de... Tinha mais de 10 tipos de... Dessas ampolinhas. Então, você escolhe o que você achar que fica melhor pro seu cabelo. Você pode colocar também Bepantol. Eu não tenho Bepantol aqui ainda. É... E eu... Então, eu tenho que... Quero contar pra experimentar. Eles dizem que é muito bom também. Mas o Bepantol você precisa bem pouquinho porque ele é muito forte. Então, essa é mais uma dica pra cabelo. E o braço. Olha o que você passa no seu cabelo. E você vai usar todo dia. Se você lava o cabelo todo dia, se usa todo dia. Que cada lavagem você vai retirar o excesso. E não vai pesar no seu cabelo. Ele fica mais fluido porque ele colocou líquido, né? Claro. Vou ir daqui. E é isso, meus amores. Espero que vocês gostem da dica. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito, compartilhe o vídeo nas redes sociais pros seus amigos. Pra que mais pessoas fiquem sabendo essa dica. E... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.